Bom dia galera, Hugo Teixeira por aqui. Hoje é com muita satisfação que eu venho mostrar para vocês as minhas primeiras peças em 14C28N que é um aço de notas muito diferenciado do qual a gente vai falar dele aqui no futuro propriedades sensacionais e hoje a gente vai mostrar as peças que foram feitas nesse aço Bem, são facas que vocês já viram aqui no canal aqui a gente tem a minha chefe profissional que é o modelo de chefe que eu faço é o modelo mais especializado de faca de cozinha que eu faço ela é realmente muito versátil faca que aparenta ter uma presença mais robusta mas é leve, ela está com 212 gramas essa faca aqui ela tem um bom comprimento de lâmina ela tem quase 23 centímetros de lâmina buster inox empunhadura totalmente anatômica vamos dar uma olhada nela aqui feita em jacarandaca viúna acabamento assentinado geometria de fio super fina é faca para cortar muito mesmo aço realmente surpreendente 14C28N na verdade uma das facas que que eu mais gostei de fazer hoje por conta da experiência que eu tive com o aço faca para quem quer uma faca leve boa para churrasco, boa para cozinha e agora em inox mais desenvolvido a gente vai ter uma peça aqui que vai ter de certa forma um valor agregado maior para o cliente aqui embaixo essa sim vocês já viram bastante aqui no canal faquinha de legumes a aparência de robusta porém muito leve também um cabo com pinagem em inox de 8 milímetros a empunhadura é feita em jacarandaca viúna também acabamento assentinado fio extremamente fino essa daqui é uma peça que foi desenvolvida aqui na cutelaria ela foi toda pensada aqui e ela tem sofrido evoluções no decorrer dos dos tempos cada vez que a gente faz uma ela fica melhor adaptada ela fica mais versátil e dessa vez quem adquiriu a peça foi o meu grande amigo Murilo Murilo obrigado cara de coração por ter me confiado esse trabalho e eu espero que essas facas lhe tragam um proveito bacana uma experiência legal Murilo gosta de peças bonitas para serem usadas então dei o melhor de mim para fazer facas realmente bonitas chamassem a atenção para atender o Murilo da melhor forma possível a faca menor ela vai dentro desse casezinho aqui feito em couro pela minha esposa Luzia Souza conjunto super bacana para poder entregar algo realmente surpreendente para o cliente espero que tenham gostado um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo caso vocês queiram fazer encomendas de facas comigo o contato está na descrição do vídeo grande abraço galera até mais